As vezes a vida é tão pesada que a gente só quer mesmo é pedir arrego, não é? Veja o caso da Grace. A Grace mora aqui, ó, nessa casinha de um cômodo só. Tem infiltração do chão até o teto. E ela não mora sozinha aqui, não. Ela mora com sua filha única que está grávida e que agora quer um cômodo só dela. Pois está cansada de dormir na cama dos pais. Pra piorar, a Genor, que é o marido da Grace, ele tem alcoolismo e também tem acumulação compulsiva de tudo quanto é coisa. Pra piorar, está desempregado há 10 anos. Enfim, é uma grande confusão. Mas hoje a vida dela vai mudar. Por quê? Porque uma amiga dela ligou pra gente do Mudança Radical. E hoje a gente vai transformar a vida dela. Vem com a gente. Oi! Tá, ó. Dona Grace! Um momentinho! Um momentinho! Ô, Dona Grace! Oi, pode... Mentir! Meu Deus! É o Mariano! Eu mesmo! Oi, gente! Mudança Radical! Que bom, entra! Vamos lá! Tá pronta pra uma mudança radical? Ai, tô pronta! Não repara na bagunça, não, viu, gente? Não é nada, a gente gosta de bagunça. Não repara mesmo, não, porque... Imagina! Fica à vontade. Vem cá, o que que houve com a casa? Cadê aquelas infiltrações que estavam aqui? Isso aqui? Ah, não. Tinha uma horrorosa aqui. Ela arriscada. Como é que tinha? Não tem mais? Porque sumiu? Infiltração não sume, não é assim, mas deixa de ser ingênuo. Eu contratei um pedreiro que veio aqui, ele consertou o vazamento, que vinha... Nossa, era uma coisa antiga. Me cobrou cem reais, ele é ótimo. Se o senhor quiser, eu passo contato. Não dá nem mais pra ver que tinha uma filtração aqui. Tá perfeito. Ótimo. Ali também. Mas, bom, vamos mostrar a cozinha que vocês não vão acreditar, gente. A cozinha dela é um caos. Porque o marido dela, que é o Agenor, é um acumulador compulsivo. O cara tem tudo quanto é latinha de cerveja empilhada, tudo com a comida suja, não é não? Eu vou ficar te devendo, porque eu vendi. Ah, você vendeu? Na reciclagem, foi. Não, mas foi bom, porque eu consegui um dinheirinho, deu pra fazer um quarto novo pra minha filha lá nos fundos. Ah, você já fez o quarto, filha. Tá lindo. Vamos ver o quarto. Não precisa não. Não? Não quer ver? Não precisa não. Porque era bem isso que a gente ia fazer mesmo, a gente ia pegar as latinhas, vender e ia... Ah... Mas acabou o que você fez já, né? Uma coincidência boa. Pois é. O Agenor é que não tá aqui, né? Não tá aqui. Seu marido. Então, gente, não tá aqui porque é uma história triste, né? Mas dessa doença que acaba com tantas famílias no Brasil, que é o alcoolismo. A Agenor, nesse momento, deve estar num botequim das vizinhanças aqui, enchendo a lata e importunando os outros moradores. Não? Não tá, não. Amanhã ele chega, graças a Deus, da clínica de reabilitação. Ah, ele tá limpo, é? Não, não. E que sorte, né? Volta com o emprego. Conseguiu com o nono da clínica. Então tá empregado. Tá empregado. É, que eu viva pro Agenor, que é um vitorioso. Desisto, gente. Olha só. Vambora. Vamos lá, porque não tem nada pra gente fazer aqui, não. Satisfeito? Soraya, parabéns. Quem é, Soraya? O que faz, Soraya? Que mandou aqui pra tua produção, né? Que ela adora dizer que eu sou uma porca, minha casa esculhambada, que meu marido é um bêbado. Não, acho que ela falou pra gente no sentido da gente vir aqui e tentar melhorar a sua vida. Era uma amiga sua. Amiga minha. Aquilo ali é peçonhenta. Aquilo ali eu conheço pra mais de anos. Ela quer que todo mundo veja que eu tô na merda. Mas, pra que, irmão desse? Saber que você ia vir aqui, mandei ajeitar tudo pra ninguém falar nada. Mandei até tirar o menino da barriga da minha filha. Opa! Bacana, hein? Então é isso. Obrigado aí. Tu quer uma casa fodida, eu posso te arrumar agora. Qual? Da Soraya. Uma casa esculhambada, que sai rato pelo ladrão, é lá. O marido dela esconde crack no quarto do mais novo, hein? Aí já pode até linkar com a polícia pra fazer o negócio. Tá? Gostando disso. Você tem o endereço da Soraya? Eu. Tem o Facebook, que é tudo. Pega ali o meu celular, que tá ali. Então, Soraya, você ainda não sabe de nada. Mas muito em breve, sua vida vai mudar. Vamos mudar a vida de alguém? Que tal? Soraya! Quem é? Polícia? Aqui é o Mudança Radical, Soraya. A gente veio mudar a sua vida. Mudar a minha vida o quê? É que você mudar a minha vida, não. Minha vida tá muito boa. Tá ótima. A gente sabe que é mentira, Soraya. Abre essa porta. Mentira, porra. Mentira nada de você. Isso daí foi... Foi Grace, não foi? Que mandou vocês virem aqui? Aquela vagabunda, aquela filha da puta daquela Grace. Ela vai... Ei, caralho! Tá crescendo no agitoquinho! Corre com o cachimbo, porra! Pega a coisa no quarto do menino! Get line, mulher! Puta que pariu!